Para nós é uma satisfação muito grande estar participando desse evento, pela importância que esse evento tem. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar, agradecer a F-Class, a Caixa Econômica, a Coapar, todos aqueles que participaram desse processo para que essas casas virassem uma realidade. Dizer às famílias que nós estamos extremamente felizes porque nós sabemos que eles vão com a casa própria, vão ter a sua moradia. Isso também mostra que a nossa cidade continua desenvolvendo, a nossa cidade continua dando condições para que o cidadão platinense tenha a vida digna aqui na nossa cidade. Então isso é uma satisfação muito grande a gente estar participando desse evento.